É tronca, é tronca, é tronca A sua direita, vai coronar em meio do sol O amor grande sem segredo, é viável O amor grande sem segredo, é viável Não há tempo, não há tempo, não há tempo Não há tempo, não há tempo E o que estou a provar, que é a vida Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem O amor é uma surpresa, se pecar como salvação Quando o amor se ameaça, se eu lembrar, a traição O amor é uma surpresa, se eu lembrar, a traição Morrer em amor é uma regressa, se eu lembrar, a traição Morrer em amor é uma surpresa, se eu lembrar, a traição Morrer em amor é uma surpresa, se eu lembrar, a traição Morrer em amor é uma surpresa, se eu lembrar, a traição Morrer em amor é uma surpresa, se eu lembrar, a traição Morrer em amor é uma surpresa, se eu lembrar, a traição Tchau, tchau. 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 Tchau.